E fala galera, mano, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo que estamos começando aqui no canal, galera, dessa vez mais um vídeo de Crossfire E eu quero, galera, fazer um teste aqui usando o BlueStacks pra jogar o Crossfire Vamos ver se dá muita diferença Vamos ver como que é jogar o Crossfire aqui no BlueStacks E vamos ver como é que funciona, né, clã Eu jogo o Crossfire geralmente no iOS, tá, galera No S9, mas eu vou começar a tentar jogar no iOS Eu vou começar a tentar jogar no iOS, eu não sei se é melhor Eu não sei se tem, se tiver o Crossfire e tiver pra iOS, por favor, bota na descrição pra mim aqui que eu não sei, galera Daí eu vou tentar jogar pra ver, porque no S9 eu achei bastante difícil, né, na verdade Vamos iniciar a partida aqui e vamos ver o que que vira, né, clã Vamos ver o que que vira aqui, essa partida Bom, estamos aqui na partida, nossa, já tomei um tiro Entrei na partida e já tomei um tiro, foi colocar 47 aqui Vamos para aqui, ó Nossa, dei bastante danos dos dois, mas não consegui matar Agora vai, ó Já foi um e agora tem aquela mulherzinha Nossa, ela ainda não morreu, mano Calma, calma Vamos concentrar, galera Vamos concentrar, concentrar Pô, louco, essa bicha, essa mulher aí, deu milírio Falou, dona Pegamos ela, pegamos mais um Mano, a diferença é que eu poderia usar vários botões, né, mas... Nossa, é Nossa, a smoke demora isso tudo pra sair, mano Meu... Ih, o cara tá vermelho Ah, acabou minha bala da AK-47, porque foi pistola Olha aqui Caraca, tem uma mina dentro da... um inimigo dentro da nossa base, mano Nossa, ah, essa arminha dela é aquela que tem mina, será? Caraca, mano, essa mina não é esse não, velho Caraca, mano, esse jogo me lembra muito com o... Sprike, ai Não consegui matar ela, mano Bastante difícil, deixa eu ver se eu consigo trocar de arma aqui Vou tentar de sniper, vamos tentar, vamos ver como é que funciona a sniper aqui no jogo Não, a sniper não, eu vou jogar de metrana também Melhor Oh, acertei ela varada, hein Nem sabia que varava a parede também, mas tá bom Nossa Caraca, mano, essa mina é muito balosa, velho Vamos jogar mais uma? Vamos jogar mais uma partida, clã Essa mina ali com aquela arminha, nossa Eu vou tentar jogar de um quatro, hein Deixa eu lembrar aqui como é que troca de arma Eu não lembro também como é que troca de arma Deixa eu ver se eu consigo lembrar Vamos voltar para o lobby PvP, run, inventário Sega aqui, não, 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 não É assim não É, remover Tipo, equipamento Aí, lembrei Vamos jogar de... Vamos jogar aqui de, então, de M4 Vamos ver se dá muita diferença, galera Que a M4, ela tem um recoil menor do que a da K40 em pé, óbvio, eu acho Ué, entrei numa sala que só tem... Ué Ai, meu Deus, cara, nossa, a fase é pequenininha, galera Já comecei de cara com o cara ali, ó Beleza, beleza Nossa, já tá enchendo, já tá enchendo, já tá enchendo Vamos de... Opa Tá mais um aqui, beleza A sensibilidade do meu maus tá um pouquinho alta, mas... Vamos lá Vamos lá Vai agachar Ô, louco, cara, me matou dentro da casinha, eu nem vi, mano Ah, vagabundo Olha o cara aqui na base, velho Nossa, dragão real, velho Olha o skin do cara, que isso Mentira que eu não matei nenhum, mano Ah, mentiu, hein, jogo Beleza Beleza, mateu os dois, me matou Deixa eu ver o dedão, vim, vim Descança Peguei mais um aqui Peguei a base dos caras pra cá, né Nossa Nossa senhora, é muito difícil O jogo é muito difícil, galera Meu Deus, ai Me salvar, mano Beleza, peguei mais um Acho que foi eu que matei esse cara, não Caramba, mano Os caras dão um tiro numa facilidade Mas isso é treino, né, galera Tudo que você treina Opa Opa Beleza Peguei mais um aqui Peguei mais um aqui Eu vou sempre aqui pelo... pelo cantinho, mano Opa Peguei mais um aqui Tá ficando bem Nossa Ó Ó O cara tá de m4 na hora Não dá nem tempo de tirar, velho Ai, ele morri Pokémon Temos que pegar Que isso, mano Deixa eu montar esses caras aqui Esse cara O cara tá do nanita, velho Pelo amor de Deus, meu guerreiro Que que é essa música ai, meu jovem Nossa, o cara é balãozão, velho O cara é balãozão com a... com a sniper aqui, mano E o Abigo, que que é isso, meu guerreiro? Não, o jogo é muito difícil, mano Eu não consigo, não Deixa a dica no comentário ai que eu não consigo, não Muito complicado Ó Matar um troço ali Ah Matei o último Aê, ganhamos Deixa eu ver meu cadeia como ficou 10 barra 9 Meu amigo É Mais ou menos Ficou mais ou menos Mas galera Espero que vocês tenham gostado Era só um vídeo mesmo Pra poder testar o Crossfire aqui no BlueStacks Beleza? Pra gente ver como que funciona É... E também Dá mais uma jogada no Crossfire Mano, eu quero começar a trazer mais lives pro Crossfire Mas esse jogo pra mim é muito difícil E aí não consigo jogar, mano Eu não peguei a mecânica do jogo ainda, mano Então isso foi o seguinte Você que tá vendo esse vídeo Deixa a dica aqui na descrição Mas eu acho que o principal problema meu tá sendo a sensibilidade Então eu vou ter que dar uma mexida Deixa eu ver como é que funciona isso aqui Controle Curação básica Ah Curação básica Curação básica Não, eu vou ter que testar Eu tenho que testar e mexer Mas galera, se você gostou do vídeo Deixa o like pra fortalecer Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Um grande abraço Nos encontramos no próximo vídeo E tchau E tchau E tchau